Olá, graça e paz, pra te adorar Senhor, é somente pra te adorar, que eu nasci e que eu estou aqui neste lugar, oh, aleluias. Oh, pra te adorar Senhor, te dar o meu louvor, quero me prostrar, vou me derramar, aos teus pés Senhor. Oh, o meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer, me humilho aos teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço o teu amor. Mas eu sei que mesmo assim, o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecado. Com seu sangue remido, me ajude a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar Senhor. Quero me prostrar, vou me derramar, aos teus pés Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer, me humilho aos teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, sou pequeno e tão falho, não mereço o teu amor. Teu amor, mas eu sei que mesmo assim, o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Seu sangue remido, me ajude a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar Senhor. Pra te adorar Senhor, pra te adorar Senhor, pra te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar, aos teus pés Senhor, o meu vaso de alabastro. Quero te adorar Senhor, quero lhe oferecer, me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber, pra te adorar Senhor, pra te adorar Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar, aos teus pés Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer, me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber, aleluia. Fiquem na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.